Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 9, um vídeo no qual Silvio Santos aparece supostamente ignorando alguns fãs que estariam na porta do Salão do Jaça para tirar uma foto com o apresentador. No vídeo, Silvio nega a foto e sai dizendo que está atrasado. Porém, o vídeo tem uma explicação e ninguém fez questão de falar. Este vídeo foi gravado em maio de 2022, quando Silvio ainda estava gravando seu programa no SBT. E neste dia, Silvio realmente estava atrasado para a gravação. E quem conhece Silvio sabe que o apresentador não deixa seu auditório esperando de forma nenhuma. Em uma entrevista, Iris Abravanel chegou a dizer que Silvio é capaz de sair de casa doente para não deixar suas colegas de trabalho esperando. Porém, quando Silvio tem tempo, ele faz questão de atender a todos e tirar fotos. Como aconteceu uma semana antes dessa gravação. Debaixo de chuva, Silvio tirou fotos com todos presentes no local. O que é o próprio? Vai lá. Não, você está organizado para ir com ela. Vai. Na fila. É lá de longe ou vamos sair? Fala na fila. Olha para o espaço. Olha aqui. Vai. Aí. Vai lá. Quem é o próprio? Vem para cá. Como é que você chama? Vem para cá. Vem para cá. Oi, José. Vamos lá. Vai. Vem para cá. Tá bonita, hein, Silvio? Vai, outro. Vem para cá. Vem para cá. Vai, 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 Matheus. O garoto que aparece na gravação pedindo para tirar uma foto já encontrou o apresentador muitas outras vezes. Silvio chegou a receber o fã de pijama na porta de sua casa. É, Silvio. É, depois que eu ficar para o amor, você vai vir não, todos os dias, né? Seu menino. Ok. Eu vou usar essa camisa. Eu vou guardar de lembrança para o resto da minha vida, né, Silvio? Ah, tá bom. Você que sabe. Ao gentil Matheus, meu pai aqui. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.